No lixo eletrônico os alunos tiram as ferramentas para a construção das primeiras peças. A automação dos carros elétricos dá o suporte necessário para o início do processo de aprendizagem. A mão feita de madeira ganha movimentos e a robótica invade a rotina de adolescentes da periferia de Teresina. Socorro se impressionou com a possibilidade de dar vida a objetos inanimados. Me chamou a atenção assim pelo fato também da reciclagem, né? Que a gente pode utilizar coisas que já estão no lixo, a gente pode pegar e pode reaproveitar, fazer um reaproveitamento. O curso de robótica do movimento MP3 começou como um projeto piloto do início deste ano. Hoje são 80 alunos matriculados. Aqui eles aprendem noções de informática, eletrônica, circuitos integrados. No final do curso, que dura aproximadamente nove meses, os alunos já estão aptos a desenvolverem projetos individuais e participar de competições nacionais. Utilizando materiais que poderiam ser jogados fora, como um monitor de computador, um som, a estrutura de um caixa eletrônico, eles fizeram uma caixa de som gigante. Eles aprendem novas tecnologias, reaproveitam materiais, saem por algumas horas de áreas consideradas de risco, dominadas pelo tráfico de drogas. Ganham a chance de aprender uma nova profissão. Vodica traz uma nova perspectiva de você ganhar dinheiro e fazer renda própria com programação e automação de máquinas.